Nojento, você que fuma, polui tudo, ainda joga a bituca pela rua, aonde ela vem parar nojento? Fundo do igapó, aqui tá claro, dá pra gente ver ó, a um metro, um metro e meio, viu nojento? Nojentão? Sugismundo? Porcão? Você joga ela lá em cima, na frente do boteco, tomando aquela cachaça e tal, enfim, tudo bem. E aí, ela escorre, cai no bueiro e vem aqui pra dentro do lago, mano. Ela vem aqui pra dentro do lago, ela vem aqui pro fundo do igapó, lá nojentão, ó quantas tem ali, só ali ó, umas cinco. São milhares nojentão. Porcão? Você devia tomar vergonha na cara, você devia sentir nojo de jogar uma bituca na rua, sabendo que ela vem pra dentro do nosso cartão postal e depois você posa aí de bonito, no seu apartamentão, seu diploma na parede, Mocorongo. Acorda, rapaz! A bituca cai no bueiro e o bueiro vem pra dentro do rio. Qualquer lugar do Brasil é assim, qualquer cidade. Você devia se envergonhar, tá lá com toda a TVzona, achando que sabe alguma coisa e cometendo erros tão primários como jogar lixo na rua, jogar a bituca na rua. Ô, nojentão! Ô, Fedorento! Para de jogar a bituca na rua, Fedorento! Que ela cai no bueiro e vem pra dentro do lago, vem pra dentro do rio, Fedorento! Você não precisa ser um gênio pra saber disso. Tá aí bonito, já tá bem de vida, tem apartamento, tem tudo, mas a bitucona você continua jogando na rua, né, nojento? Tem emprego, tem curso superior, né, nojento? Hein, porcão? Toma vergonha nessa cara, rapaz, não joga mais a bituca na rua, não. Acorda! Ô, nojentão! Fedorento, lembra, ó, Fedorento, você joga as bitucas lá, ó, aqui, aqui tá um metro e meio, olha elas lá, ó, olha só. Viu, Fedorentão? Nojentão, acorda! Quando você jogar na rua, você lembra que rio eu tô paluindo, que algum lugar ela vai pra algum rio. Qualquer lugar que você tiver, qualquer cidade, cai no bueiro, vai pra dentro do rio, nojentão. Viu, nojento? Tá, nojento!